É a última aula, então, da sequência de o que saber para se comprar um computador ou notebook. Vocês já aprenderam tudo o que vocês tinham que saber sobre questões de marca, de hardware, quem é bom, quem é ruim, qual o melhor sistema, qual não é. Quem concordou, concordou, é porque aprendeu, quem não concordou é porque continua querendo levantar a bandeira do errado, então não posso fazer nada. Nessa aula agora, eu vou explicar para vocês do zero aqui, como se eu fosse indicar uma compra para os dias de hoje. Não tem muito segredo, então, é a internet. Vocês lembram daquela questão que era a principal, que é a questão do processador, não é isso? Então, vamos lá, quem processa todo mundo. Então, para computador aqui, vamos colocar no Google mesmo, na pesquisa. Notebook, olha lá, Core i5, Core i7, depende do quanto vocês estão dispostos a gastar. Vou colocar aqui uma Core i5 de 2.5, 2.6, 2.7, tal, 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 2.5, não, vou botar 2.6 ali. Isso aqui é o que vocês digitam na busca, quando forem procurar alguma coisa. Para computador, computador Core i5, 3.2, um exemplo. Olha lá, virão os computadores que têm Core i5 de 3.2, 3.4, 4.0, não peguem, lembram da aula lá, não peguem de 2.0 para baixo. Notebooks, a mesma coisa. Feito isso aqui, vocês podem clicar aqui em Shopping, está vendo? Aqui também, Shopping. Ou, se quiserem, na própria busca lá mesmo, em todas aqui, aqui tem as lojas, está vendo? Aqui, geralmente, dá até para a gente ver aqui o que tem de configuração, mais ou menos. Aqui, olha, notebooks com os melhores preços aqui, olha. Notebook de 1.44, isso aqui é um lixo, isso aqui não vale nem ver. Tem aqui os modelos deles, vocês podem, por exemplo, pegar aqui, temos aqui um, quem é esse cara aqui, olha. Notebook é um tal, 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 processador Core i5, terceira geração, não é nem tão novo, mas 2.6 GHz. Se vocês encontraram esse, abriu uma nova aba aqui, é da Acer, tal, 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 Acer é um 6854. Se esse aqui, esse modelo deste notebook ou deste computador, atendeu para o que vocês querem, ele vai servir, ele tem aquela memória que vocês queriam, que eu já expliquei, ele tem o HD, ele tem o processador, que é o que interessa, o que vocês querem, vocês vão pegar o nome dele do fabricante e o modelo e vão colocar lá no Google novamente e aí vocês vão comprar esse aqui, mas da onde estiver mais barato, entenderam? Vocês não vão comprar aqui só porque apareceu o primeiro. Nada que esse aqui está bem bom, um Core i5, 2.6 mil e novecentos a dia de hoje, que está tudo caro, a beça, por causa dessa crise braba no país, até que eu achei de cara aqui, um aqui com preço bem bom aqui, dá até para aconselhar para alguém. Vamos ver um outro aqui então, vamos lá, computador, olha que beleza, baratadado, 2 mil e cacetada, 8 gigas de memória, um processador Core i5 de 3.2, não está ruim não, para onde é isso aqui, loja, nem sei onde está, abri nova guia, o que mais tem aqui? Tudo Core i5, está vendo? Vou fazer uma outra pesquisa então, vamos botar aqui, Core i7, está vendo? De notebook de 2.4, e computador? Vamos pesquisar um outro computador então mais caro, computador, Core i7, a sequência lá, Core i3, dual core é fraquinho, Core i3, 7, 5, é 3, 5, 7, deve ser algum crime isso aí, Core i7 de computador é mais potente, então 3.8, deve ter, não, 3.8 no computador, não é que tem mesmo? Shopping, está aqui, computador, Core i7, tal, 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 se for o que eu pesquisei lá, está bem bom o preço, está vendo? Olha, um computador aqui, um CPU gamer, papapá, AMD, FX, não, esse aqui não é Core, computador, e vocês podem fazer isso aqui também, ó, computador ou notebook, tudo que eu estou fazendo aqui serve para os dois, computador, computador, você sabe escrever não, é bom, computador, processador, 3.4, depende, 3.8, não precisa dizer o fabricante do processador, porque tem também os da AMD, tem os da Intel Core, isso e aquilo, tem os da AMD, Atom, os AMD FX e tal, pesquisar, vamos lá, processador AMD, olha lá, FX, 3.8, abrindo em nova guia, e aqui, ó, computador MegaWare, FX, nova guia, nova, eita, nova guia, processador, está tudo vendo com AMD agora, ó, o AMD também é uma linha que é boa também, gente, para vocês, serve bastante, é mais barato, aqui, o processador AM3+, 3.9, promo info, vamos abrir em outra guia, aqui, ó, preço desse candango aqui, ó, mil reais, está dado, hein, está bem barato, ó, computador MegaWare, AMD FX 3.8, 4 GB de memória, que vocês podem pôr mais, lembram lá, o Linux, aqui, ó, que eu aconselhei para vocês, então, vou de cara aqui, a dica de hoje, ó, se vocês querem comprar um computador a dias de hoje, hoje é quarta-feira, 27 de abril, 2016, ó, aqui, um computador bom para vocês comprarem, já que hoje está tudo caro, ó, computador MegaWare com AMD FX 4300 de 3.8, é bastante, gente, isso aqui dá para vocês fazerem, rodarem programas com bastante velocidade, já passou na lojinha lá, quando for no caminho para casa, já compra mais uma memória de 4 GB, que vai custar aí uns 80 reais, 100 reais, ou até uma de 8, se quiser, aqui, o DDR3, que é o padrão novo, HD de 500, está muito bom, o Linux, vocês vão trocar para um Windows mesmo, que eu sei, ela é expansível de memória até 16, que beleza, ó, tem todo o padrão aqui que tem que ter mesmo, mais um fretezinho para entregar em casa, mas está ótimo, esse aqui, porque eu quero, eu indicaria, vamos para um outro aqui, então, PromoInfo, 1600 e cacetado, ó, computador com processador, o mesmo do outro, mas por que ele está tão mais caro, então, que o outro, ó, quase 600 reais a mais, 4 de memória, HD de 500, está vendo, é a mesma coisa do outro, gente, então, esse aqui não presta, é a mesma máquina, mas com preço mais caro, mas tem aquilo que interessa saber, o processador, vamos para um outro aqui na pesquisa, lembrando que pesquisem pelo processamento, depois que encontrou o computador, comprem aquele modelo, só que no site que for mais barato, ou da sua confiança, temos aqui, ó, um CPU Core i5, 3.2 é bastante, 8 GB de memória e um HD de 1 TB, olha que beleza, ó, esse está recheado aqui, 1600, está com o preço de hoje em dia bom, vamos lá para ver como é que ele está, Mercado Livre, que sempre entrega em casa, pena que pausaram o anúncio, que peninha, esse aqui estava bem bom, até uma torre, tem um gabinetezinho bonitinho, Mercado Livre é um lugar bom para se comprar essas coisas, tem bastante aqui, ó, é uma CPU Gamer, alguns vocês encontram até com placa de vídeo e tudo, vamos pesquisar um notebook agora para trabalho, um notebook para se usar, é, para quem trabalha com AutoCAD e esses programas de construção, por exemplo, notebook 3.3, não, 3.4 com placa de vídeo dedicada, placa de vídeo dedicada, essa é uma busca boa para vocês escreverem, e lá vem a turminha, ó, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, tudo caro aberto, mas é shopping, infelizmente, é assim que está mesmo preço, eu demorei a fazer essa aula porque da última vez que eu fiz a pesquisa para agora, aumentou, aumentou muito, parece que eles descobriram o que eu falei, esse negócio do processador aqui, que tinha que ver a frequência, que eles nunca escreviam, lembram da última aula, e todo mundo escondeu essa informação, mas está difícil você encontrar agora um site que tenha a informação do processador, está aqui, notebook Lenovo G40, vou abrir aqui outra aba, vou ver o que ele tem de bom ou não, 5.000 reais um notebook, 6.000, olha que beleza, só faltou soltar a vinheta aqui do Brasil, Brasil, está aqui, especificação do cara aqui, Lenovo, Lenovo G4080, pesquisando outra aba, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, olha lá, computador Lenovo, Core i7, tal, 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 vamos ver aqui o que ele tem de bom, olha lá, Core i7, tal, de 2.4 GHz, está vendo, isso aqui é o processador dele, tem uma placa de vídeo dedicada, ela tem uma placa de vídeo dedicada de 2 GB, isso aqui já é um notebook para trabalho, ou para jogos também, alguns jogos, não os top de linhas, aquilo é para PC, mas vai rodar bem nele também, uma placa de vídeo Radeon M230, com 2 GB de memória só para ela, e uma dica para vocês aqui também, quem vai comprar no caso aqui notebook, é uma coisa que vale a pena levar em consideração, tirando o tamanho da tela, normalmente trabalhos maiores exigem telas maiores, mas é isso aqui gente, a bateria, tem que prestar atenção na bateria, bateria de 4 células, é pouco gente, vai comprar, não tem 3 nem 2, é 4, então é 4, 6 ou 8, tentem achar um que tem a célula 6, 6 células, é melhor para vocês, vai durar mais tempo quando tiver na bateria, presta atenção nisso aqui, ok? isso aqui seria um bom notebook para se comprar, apesar de que está caro para caramba, eu indiquei se foi para um cliente ontem, anteontem, não sei, aí coloquei isso aqui na pesquisa para ele, notebook, placa de vídeo dedicado, vieram essas pesquisas aqui, ele falou que iria gastar até 3 mil, lá fui eu atrás da pesquisa para ele aqui, indiquei, é, acho que foi esse aqui que eu indiquei, aqui ó, Core 5, 8 GB de memória, 2 GB de memória dedicada, tela de 15.6, já tem uma melhoria grande, está vendo? pesquisei o nome dele então aqui na tela aqui ó, fui no site qualquer que está vendendo ele, acabou até o estoque, você vê que estava bom mesmo então, você vê que lá, enquanto lá eu encontrei a 2 e pouco, aqui, 2,400, 2,500, a mesma americana, vendendo o mesmo, 3,500, ou seja, mil reais a mais gente, mas é o mesmo, não muda nada nisso aqui, está vendo? se não muda nada, sai daqui o bando de pilantra, que é meu dinheiro já, comprem o modelo, mas no site que vocês quiserem, que for mais barato, sabendo que ele tem essas especificações, está vendo aqui ó, a marca, tal, 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 o processador, que eu ainda não vi a frequência, que é o que interessa para a gente, frequência do processador, todo mundo aqui, comentando que está gostando, mas não entende nada do porquê que está bom ou ruim, só acha que está mais ou menos que dá para usar, tem uma placa de vídeo, uma placa de vídeo aqui dedicada, 8 GB de memória, um HD de 1 TB, que beleza, tudo muito bom, mas o processador não tem, querem uma outra dica então, do azarado, quando vocês forem fazer, uma pesquisa, mas o que interessa para a gente, que é a frequência do processador não aparecer, vocês podem fazer isso aqui ó, é um Core i5, modelo 52, 5200U, é só colocar, no Google, não tem segredo, na pesquisa de vocês, do site que vocês estão ó, Core i5, 52U, está vendo, quando vocês pesquisam, vai dar aqui a frequência dele, o que ele é, porque lá eles não vão colocar, então está aqui ó, Intel Core i5, 52U, processador, vamos ver então, quanto que ele tem, de fato, que é o que interessa, eles estão agora com uma pilantragem, é assim ó, você põe ali, vai estar 2.7, mas aí, o original dele é assim, 1.8, mas pode chegar, a 2.7, não, isso aí é podre, isso é furada, isso aí é uma pilantragem, porque a gente tem que tomar um processo nisso aí, frequência do processador, ele é de 2.2, mas pode chegar, a 2.7, não está ruim gente, lembra que a gente não pode ter, é de 2.0 para baixo, menos do que isso, é muito fraco, não presta, simplesmente não presta, então esse aqui está muito bom, compre então, um Acer, desse modelo aqui, está vendo, do jeito que ele está aqui ó, copiar, pesquisa de navegador, para quem não conhece, e agora aqui, é com vocês, achem na loja que está mais barata, aquele modelo ali, vamos simplificar então, resumir a aula, pesquisa para computador, computador, processador de tanto, notebook, processador de tanto, não importa a marca, não importa mais nada além disso, e se for para trabalho, notebook, notebook, placa de vídeo dedicada, e depois vejam lá, a frequência do processador, tem que ser de dois e tanto, ou se tiver mais, até melhor, e para quem tem PC, PC para jogos, ou trabalhos mais pesados, computador, três ponto tal, quatro ponto tal, placa de vídeo, com placa de vídeo, ou coisas do tipo, computador gamer, gamer, que se escreve, ou tanto faz, ou se vocês quiserem, direto num site, que tenha pesquisa de preço, de peças, de mercadorias, computador, eu estou no Mercado Livre, mas vocês podem ir em qualquer um, não faz diferença, computador, vai vir toda aquela sequência, e vocês vão aqui, nesses filtros aqui, todo aquele curso, que vocês fizeram, ainda há pouco, vai servir nessa hora aqui, porque agora vocês, onde vão filtrar, para o que interessa a vocês, que não tem nada a ver com, disco rígido, marca, não tem, novo, tem que ter, marca, não vai ter, não vai ter nada disso, genérico, HP, isso aqui já não me interessa, processador, me interessa, está vendo, posso filtrar aqui, pesquisar por core i7, pesquisar por core i5, tem mais opções aqui, e aqui, todos esses daqui, são computadores bons, com o processador, qual foi esse aqui, com core i7, está vendo, só que vocês tem que prestar atenção, agora, na frequência dele, CPU Intel core i7, de 3.4, essa aqui, eu quero até ver, para o dois mil e pouco, é isso mesmo, core i7, 3.4 gigas, 8 gigas de memória, HD de 1 TB, olha, o que é isso aqui, é usado, o único disponível, que sobrou, está bem bom, um processador bem bom, e um core i5, aqui os menores preços, mais relevantes, menor preço, 1.200 reais, olha uma compra boa, para vocês aí, está aqui, frete 16 reais só, está beleza, 4 gigas de memória, vocês podem comprar a mais, mas pelo menos, vocês garantem, um processador bom, 3.0 para cima, é muito bom, 4.0 é uma beleza, se tiver, as outras peças, ótimo, se não tiver, a gente coloca depois, que são, memórias e, placa de vídeo, para se colocar depois, mas isso pode se acrescentar, depois, dêem valor, dêem importância, para a frequência, do processador, se não tiver, a frequência do processador, dizendo, naquele site, que você foi, pega um modelo, do processador, copia, cola na pesquisa, e vai dizer, isso vai dizer, no site de fabricante, qual é a frequência deles, muito cuidado, para encerrar, muito cuidado, com essa besteira, de, é um computador, de 2.7, mas quando você vai ver lá, ele na verdade, é 2.1, e ele pode chegar, a tanto, isso aí, é uma artimanha, que eles estão fazendo, de agora, de uns tempos para cá, por isso que eu demorei, até mais, a fazer essa aula, porque, isso é a coisa, que surgiu, de uns tempos para cá, eles viram minha aula lá, todo mundo do Brasil, viu a aula, e viu que, eu descobri o segredinho deles, lá, lembro, e agora, passaram a fazer isso, aí, colocar, a frequência, que é máxima, que ele pode chegar, como se fosse a primeira lá, porque aparece escrito, atenção para esse detalhe, gente, e boas compras, façam a pesquisa, do modelo, do que vocês querem, e comprem aquele modelo, em qualquer site, que for o mais barato, e é isso aí.